E aí pessoal, bom! Hoje eu queria trazer pra vocês o 35º episódio aqui da nossa série de MyClub! Emoções em Pés 2015 e vamos lá, beleza? Bom, vamos continuar aqui no Xamã Club, beleza? E o jogo de hoje é decisão, para saber se vamos ou não para a 5ª divisão. Nossa, eu tomei um 5x1 ali, eu joguei offline e tomei 5x1, né? O último vídeo eu ganhei uns 3x1, né? Foi isso. Beleza, vou dar uma mexida aqui no time, é o mesmo time, né? Mas eu vou dar uma descansada aqui em alguns caras e vamos tentar ir com esse mesmo. Beleza, fiz algumas alterações no time, tá Teófilo Gutierrez de titular e Kedira e Gabi no meio campo, né? Agora que temos mais valor total do time, podemos usar esses dois jogadores aqui e vamos ver se funciona, né? São dois caras meio lentos, né? Bem lentos não, bem lentos, mas eu acho que pode ser que dê certo, né? Aqui está o Aniyama com 80 de overall, mas de MLG ali de meio de ligação, ele fica 72. Então não vale a pena, vou tentar jogar com esses dois aqui, beleza? Vamos lá procurar um adversário de partida que vale título? Não, título não, né? Vale promoção. Não tem título, né? É só promoção, né? Para a 6ª divisão. Beleza, encontrei um adversário aqui, o Bruno Underline da Maso, jogador de 5ª divisão aí. Que seremos, que será a divisão que, caso o time do Xamã Clube vença, irá disputar, né? Caso o time do Xamã Clube vença, né? Que não é o caso por enquanto. O cara tem o Ibra, né, meu? O cara tem o Ibra, né, meu? Tem o Modric. E 97 de Team Spirit. Meu time ainda não está com o Team Spirit. Já chegou até mais o Team Spirit, né? Se eu colocar o Oniyama ali, acho que aumenta, né? Tirar o Ogbona, eu botei o Ogbona também. Não sei se eu falei, o Ogbona é o lugar do Juan Jesus. Bom, vamos lá então. Beleza, estamos aqui no Old Trafford. O cara tem o uniforme do Manchester United, não mudou nem o nome do time. Mas é porque as pessoas não mudaram o nome do time aqui, né? Porque na Liga Master Online não dava para mudar, né, de time licenciado, né? O nome do time. Então, acho que as pessoas estavam acostumadas com isso e nem viram a opção que... Agora dá, né? Agora dá não, né? Desde o lançamento do PES 2015 em novembro. Bom, vamos lá então. A partida, caso carregue. Se carregar vai ser muito melhor, que aí eu vou poder controlar os meus jogadores. Acabei de descobrir, né, que meu controle está bugado. Eu acho que eu já tinha chegado a falar em outros vídeos. Mas agora eu tenho certeza disso, que o controle está bugado. Que às vezes a setinha mexe sozinha, né? E aqui no caso, no PES, a setinha muda a formação do meu time. Então, eu tenho que ficar bem atento a isso. É a setinha para baixo, está mexendo sozinho. Não sei porquê. Está dando uns bugs loucos aqui. Vai esperar em breve não jogar mais play 3. Então, vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Por enquanto, dá para segurar. Acaso, fique pior, aí não vai dar, né? Mas o cara vem chegando com o Daniel Alves. Mas estava lá o Alexandre. Sante Cazorna. Acabei, estou gravando esse vídeo aqui logo após o couro que o Brasil tomou do Paraguai. 7x1, foi pouco. Aí é o gol do Paraguai. Duas vezes seguidas, virou freguês. Teófilo Gutiérrez, vai de hora, chutou para o gol. É... É do Xamã Clube. Abriu placar no time do Xamã Clube. Com Teófilo Gutiérrez. Que beleza, Teófilo. Virou titular. E aí faz o seu, rapaz. Colômbia, que também já está eliminada. Mas o Teófilo está aí, rapaz. E lá vem ele de novo. E lá vem mais Teófilo. E lá vem mais Teófilo. Só que aí estava lá o Kirchhoff. Não sei das quantas. O Goiânia ia terminar de arriscar, falando do cidadão. Aqui, né? Será que o qual é, né? Estamos numa semana aqui. Bem fraquinho no MyClub. Tem uma Copa Vencedores entre Vencedores. Isso é estranho de 2014 e 2015. Três vezes. Não sei quantas vezes os caras já colocaram esse campeonato. Mas está lá de novo Vencedores entre Vencedores. Vou jogar e provavelmente vai ser o próximo vídeo que vou tentar gravar em breve. Vocês estão ligados que ele está difícil agora. Mas eu entrei em férias aí no estudo. Eu acho que agora vai dar para gravar mais vídeos aí nesse mês de julho. Porque está sem condição. Não tinha tempo. Agora vamos ver se eu consigo gravar. Vou voltar a gravar com frequência de novo. Espero eu que sim. Aí está Teófilo Gutierrez. Tentou o Teófilo, não conseguiu. Esse é o Chamberlain. O Gabi tomou. Tendo agora nada do Gabi. Acabou de errar essa jogada. Ainda quebra o maluco no meio. Quebrou o maluco no meio, né, meu? Aí vem ele de novo. De novo no pau a bola ali, rapaz. Que isso? O chute ali do Chamberlain. O cara virou o Pelé. Vamos embora. Ele só me mandou para Teófilo. E lá vem ele de novo. E lá vem Teófilo de novo. E lá vem Teófilo de novo. Tirou a marcação, Teófilo. Chutou. Se fosse o seguinte, se eu tivesse ficado colocado, era gol, hein? Está bem o Teófilo no jogo. Mais de três chances ele fez um, né? Então o aproveitamento não está tão longo. Mas ele está bem no jogo. Pelo menos perigo de gol ele está oferecendo. Mas perigo de gol não ganha jogo, né? Mas ele fez um. Está um a zero. Vinte minutos. Está aparecendo livre toda hora. Está bem posicionado o Teófilo Gutierrez. Está sendo a árvore do time do Xamã Club no dia de hoje até agora. Santi Casorga. Fez merda. Só que ele recuperou ali o cidadão. Já fez cagada também. Hoje está o festival já. Começou o festival. Beleza. Santi Casorga. Serve no Pandev. O Pandev serve Teófilo. 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 Tudo bem. Vai mandar passar o Pandev. Só que o Pandev parou, né? Eu ia falar sorte que o Pandev parou. Sorte na onde? Na onde que foi sorte ele parar? Não tem sorte nisso. Beleza. Mário Fernandes. Serviu o Pandev. Eita, Pandev. Vai dar um jogo chato aqui, hein? Meio campo, nada acontece. Vem o time do cara com o Daniel Alves. Mandou bola na frente. A coisa que fique menos chato, só que com ataques do time do Xamã Club. Que aí vai ser mais interessante. O Pandev tentou. Teófilo. Santi Casorla. Pandev. O Pandev serve. Aí o Teófilo. Eita! Ei, seu juiz. Ei, seu juiz. Esse aí é o Quareza. Beleza. Varrão. Varrão. Vambora. Passou na direita ali, hein? Passou na direita o Pandev. Passou na direita o Pandev. 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 É do Xamã Club. Que golaço, velho. Que golaço do Pandev. Tá sempre deixando a marcadeira, né? O cara é foda, mano. O cara é foda, mano. É o mito aqui do PES 2015 aqui no nosso time, hein? Tornou um mito. O Pandev. Vamos lá, hein? Ele é bono aqui. Eita porra. Consigo selecionar quem eu quero. Vai selecionando o outro cara. Tá, beleza. Não vai selecionar quem eu quero, tá? O jogo não seleciona. Eu queria o cara de baixo aqui. Agora tive que passar pra um pra passar pra ele, tá? Que merda. Tudo isso pra não dar nada. Tudo isso pra não dar nada, né, meu? Ih, belo passo dos caras. Belo passo dos caras. Lá vem ele. É, que é o Ibra lá, né? Carraço tentou. Passou pra cima dele o Varane, mas... Modric tomou a bola no meio da área. Tá lá lá. O Ancelo, que boa. O que será que você quis fazer com essa bola, hein? Vamos lá. Passou Teófilo. Passou Teófilo. Passou Teófilo. Teófilo. Força daí, Chamberlain. Tocou errado. Tocou no pé do Kedira. Vamos lá. Pandé. 2x0. Tranquilo. Terceira no time do Charmão Clube. Resultado vai dando a classificação aqui da divisão. Tá na hora de a gente subir em divisão. A divisão tá dando 50 mais de bônus nessa semana. E é bom também que já vamos subir de divisão numa semana dessas. Pode ser que vai dar mais dinheirinho, né? Vai dar mais moedas. Fazer o primeiro jogo meu no dia. Vai dar mais moedas também. Mas acho que não vai dar pra abrir nenhum agente. E se bem que não tem nenhum agente que presta, né? Tem só o do Castro, do Minando. Aqueles tradicionais lá do começo do MyClub. Não tem nenhum especial essa semana. Vou tentar dar uma jogada na King of Kings. Que eu tornei offline de 6 partidas. Que dá 50 mil GP. Juiz apita pra terminar o jogo. O primeiro tempo. 2x0. O cara tá com mais posse de bola. Mas eu estou mais efetivo. 2x0. Beleza, então. Romelão. Pra segunda etapa. O cara botou o Xavi. Botou o Cristian Tello. Acho que foi isso, né? Não vi a outra. Se tiver outra, né? Não sei se tem outra. Mas o cara fez aí. Botou o Xavi. Botou o Cristian Tello. Cruzamento. Aí está o... O espanhol. Meu Deus do céu, né? Passei mais lotado que trem na Praça da Sé ali. Horário de pica ali. 6h30 e tal. Passei mais lotado que isso aí, velho. Lá vem eles de novo. Lá vem Tello. Meu Deus. O cara virou. Meu Deus. Eu sabia que o cara tinha colocado o Cris, mano. O cara botou o Cris, velho. Tá lá, Angelo. Que joguibona pra firmar sua titularidade, rapaz. E o Enzoic mesmo conseguiu aí. Caiu pra um FPS ali o jogo agora. Que beleza. O Enzoic mesmo salvou. Bateu no outro. Ele te tira de meta. Claudio Bravo bater. Mas não estou gostando muito do Bravo no gol, não. Acho que o Guai tá catando melhor, na moral. Mas vamos deixar aí porque tem mais overall. Deixar pro nome só. Porque o Guai tá catando melhor, na moral. Saudade de falar Guai. Porque o Claudio Bravo ali não tá catando bem, não. Até agora, por exemplo. Aí o Kedira foi mais lento que o Trator. Parece um caminhão aqueles bem pesadão mesmo. Ibra! Tava lá o Gabi. Conseguiu salvar. Kedira. Enzoic. Eita. Bola no Chave. Do Chave pro Modric. Do Modric pro Chave. Do Chave pro... Caiu no chão, maluco. Isso. Eita, porra. Sobrou no Chave. Eita, porra. O cara é bom, hein? Bateu! Bravo. Ah, vai que o Chave é bom. Quem diria? Quem... Quem diz isso, né? Quem será? Vai ver ele de novo. Vai perder. Vai perder. Eita. Futebol feio, meu. Vai ser no português de tupi pela Série C ali, né? Que por Deus, eu não peri, né? Eita, vai ver. Passou Teófilo. Puta Merda. Nossa, que domínio de bosta deles. Olha que coisa feia, meu. Meu Deus. Tomou a bola do Ibra. Vá, Rami. Tá lá. Tá lá. Eita. Santica Jorla. Evra chuta a bola pra frente. Olha o Ibra, né, meu. Olha o Ibra, meu. Nossa Senhora. Passe pro meio. De olho no lance. Claudio Bravo. Tranquilo e serenaço. Claudio Bravo. E aí vem ele de novo. Tudo isso pra isso. Bravo. Não é bravo, não é bravo? Bravo, bravo, bravo. E me joga. Teófilo. Pandeve. O Teófilo passa no espaço vazio, Teófilo. Porra, passa no espaço vazio, Teófilo. É reconhecer o espaço vazio e passar nele. O cara vai pra cima dos zagueiros, né? É louco. Bom, vamos lá. Mário Fernandes. Faz o toque no Pandeve. Do Pandeve pro Teófilo. Do Teófilo pro Pandeve. Do Pandeve pro Teófilo. É nessas tabelinhas que o time vai chegando. É nessas tabelinhas que o time vai chegando. Bora lá na frente. Tá lá tranquilo o Alexandro. Que dira. Meu Deus, velho. Tá feio o segundo tempo, hein? Angelo, que bom. Que dira. Você viu o Pandeve. Santica Zorla. Teófilo. Teófilo. Tentou passar uma frente e não conseguiu. Toma, Teófilo. Enzoogbia. Mandando o Teófilo. Teófilo puxou. Bateu pro gol. É do Xaman Clube. Teófilo Gutierrez. Liquida, né? Liquida mata o jogo. Dois dele, hein? Bela batida de fora da área. Curvada ali. Colocada. O toque pro Will. Vai, é. É o gol do cara. É. Falei, bosta. Liquida eu porra nenhuma, mano. O cara faz o gol logo no lance seguinte, velho. Pra desliquidar o jogo. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. O time não pode, velho. Uma bosta dessa. Vamos lá. Esse aí é o Santi. Santi mandou bola lá. Fistando o Busca o Pandeve, tá lá o zagueiro do cara. Que não sei quem é, mas... Ele tava falando do gol do Teófilo. Aí o cara já faz o gol e vem Angelo. Que bonha. Que lá passou o Enzo. O Ben deu uma atrasada. Esse é bom até pra nós. Mas aí o cara caga no... Peira na farofa. Vai dar essas merda aí, ó. Eita, Maria. Tá joando. E vem o Ibra. Aí o Ibra. Não é qualquer um, não. Eita, Mário Fernandes. É isso aí que o brasileiro gosta, rapaz. Essas bicudas pro alto. Isso aí que o brasileiro gosta. Lá vem ele de novo. Aí está. Eita, Maria. Pandeve. Pelo menos ganhamos o arremesso lateral. 83 minutos. Não, não, não. Eu sei louco de falar que tá ali. Cuidado, mas tá. Tá encaminhando. Tá encaminhado. Teófilo. Lá vai Teófilo de novo. Lá vai Teófilo. Vai Teófilo. Isso aí é louco. Imagina, faz o gol, velho. Faz o gol, Emi. Boa jogada do... Do Colombian. Vem Teófilo. Mas passou longe. É assim que faz pra dar carrinho, rapaz. Cruzamento, deu no lance. Sobrou pro Ibra. Mais um do Ibra. Isso, brinca mesmo. Dá carrinho aí. Dá carrinho não, mano. Cê é doido. Dá carrinho não, mano. Dá carrinho não, mano. Tudo ficou mais fácil. Ai, ai. É isso. Brinca mesmo, aí. Brinca mesmo. 3x2, tá. Só chichar os 90, cara. E o Ogubona dominou essa bola. Se não, amigo. Tava fudido. O Pandev passou. Oh! Para, ia ser gol, velho. Ah, tava atrás do toco. Atrás do toco ali o Pandev. Beleza. Faltam dois minutos. Daniel Alves. Futa a bola pra frente. Chuta forte em direção ao Ibra. Tava lá Rafael Varane. O empate não classifica o time do Xamã Clube. Só interessa a vitória, velho. Só interessa a vitória. É pegar essa bola e chutar pra longe. É pegar a bola e chutar pra longe. Pelo amor de Deus. Isso, caralho. Acabou, mano. 3x2. Pra quê passar um sufoco desse? Tava 3x0, velho. Acaba 3x2 o jogo. Bom, pelo menos vencemos, né? Isso que importa. Até o Fluminado no jogo. No PES não existe nota maior do que 7, né? Não existe. Ninguém é melhor do que 7. Todo mundo é regular. Que beleza, hein? Vamos ver quem a gente vai ganhar aqui. Pela subida. A quinta divisão. Venceu um cara bom, hein? Tem 686 de pontuação agora. Tinha 11 a mais, então ele tinha 697. Parabéns, sabe contar, hein? 6.400 GP, tá ligado? Cê é louro. Mas também, né? Em compensação. Em compensação. Ganhei 120 GP. Promovido pra quinta divisão. Vamos ver o que vem de preminho. Vamos ver o que vem de preminho. Vamos ver, vamos ver. Ah, vai ser foder, velho. 5 de resistência. Nossa. Dá mais um preminho, né? Nossa, não deu nada, velho. Que nojeira, velho. Credo, velho. Que bosta, velho. Nossa, velho. Subi pra vir um preminho bosta desse, velho. Preciso de 18 pontos agora. Que esse é louro, rapaz. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não comentem o vale. Me sigam no Twitter, no Xamã Games. É isso aí. Valeu, valeu. Até o próximo vídeo. Um abraço pra vocês. E aí, pessoal.